Seja bem-vindo a Central, aqui você tem uma completa linha de produtos, correias, equipamentos de segurança, lonas, mangueiras, ferramentas elétricas e manuais. São três lojas para melhor atendê-lo, uma em Corumbá, duas em Campo Grande e entrega em todo o Mato Grosso do Sul. Central Borrachas e Ferramentas, aqui tem tudo, tem tudo mesmo. Central Borrachas, as melhores marcas estão aqui. Central Borrachas